Muito trabalho e especialização. Os microempresários da Bahia vão ter essa semana a oportunidade de aperfeiçoar suas atividades em oficinas oferecidas pelo SEBRAE. Peças exclusivas. Cada modelo foi desenhado por esta empresária e faz parte da nova coleção da marca que leva o nome dela. Lorine já deu o primeiro passo na carreira. Há oito meses montou um site onde vende os produtos. Ela é formada em moda e já se especializa para seguir adiante. Daqui a uns meses já está com a loja e espero que todo mundo possa lá visitar e fazer várias compras. 31% dos microempreendedores do Nordeste estão na Bahia. Até março do ano passado, o Estado tinha cerca de 307 mil empreendedores individuais. Já em 2016, este número saltou para 354 mil. A maioria é de homens. Mas as mulheres representam uma fatia significativa de 47,5%. Grande parte tem entre 21 e 30 anos. Além de Lorine, esta confeiteira também é adepta da tecnologia. Ela criou uma página em uma rede social onde exibe os bolos e doces feitos sob encomenda. Para se aperfeiçoar nas vendas, Suzana resolveu participar de uma oficina organizada pelo SEBRAE. Para mim está sendo perfeito, maravilhoso. Estou buscando também qualidade. Na mesma sala estava outra microempresária. Ela tem uma bomboniere e não se intimida com a crise econômica. O que eu aprendi aqui, eu vou levar e aplicar e com certeza a minha vida vai melhorar. Vários cursos como este são oferecidos até o próximo sábado no estacionamento do Shopping da Bahia. As oficinas fazem parte da oitava edição da Semana do Microempreendedor, feita pelo SEBRAE. O evento serve também para regularização de pendências, emissão de boletos mensais do CNPJ e esclarecimento de dúvidas para quem deseja empreender. Um microempreendedor individual pode aqui ter uma gama de capacitações, oficinas, palestras e orientações, tudo gratuitamente. Jéssica aproveitou a oportunidade para aprender mais. O que hoje está abrangindo aqui mesmo é a união e com essa união o que vai nos retribuir até onde a gente vai chegar, né? Onde você espera chegar? Longe. A seguir, eleitores enfrentam...